A Associação Nossa Família em Santana é mais uma instituição a firmar convênio com a Assembleia Legislativa do Amapá. Por mês, a associação irá receber 6 mil reais. Para o presidente do Poder Legislativo, o deputado Cacá Barbosa, o recurso vai permitir a continuação de todos os serviços ofertados às mulheres gestantes. E com isso, a Assembleia se prontificou em elaborar um convênio de 6 mil reais até dezembro para dar apoio financeiro à instituição, que vem fazendo um grande trabalho, atendendo as mulheres aqui de Santana, da questão ginecológica, atendimento à sociedade. A Associação Nossa Família trabalha com mulheres gestantes. Durante toda a gestação, elas são acompanhadas para que o parto seja humanizado. A vice-presidente da Associação, Ângela Lima, reconhece as dificuldades financeiras para manter a prestação de serviços. Fundar e mental importância este convênio com a Assembleia, porque ela vem nos dar subsídio para manter, nós estamos atualmente com 19 empregados. Ela vem nos ajudar a manter o nosso pessoal para atender a nossa população, a população que nos procura, a população carente. Para a deputada Rosely Matos, a assinatura do convênio, firma o compromisso da Assembleia Legislativa com o social. Fazem um atendimento desde a gravidez, elas atendem as crianças até a idade de 5 anos. Fazem um trabalho de excelência que precisa do nosso apoio institucional e do nosso apoio financeiro. Música 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 Música